Meu Senhor Me sinto tão sozinho Eu em Ti Me quero aconchegar Pois o sol De mim até se esconde Mas em Ti Há luz pro caminhar Ah, Senhor Eu quero Te sentir Caminhar Andar contigo aqui Pois o mundo É como a noite escura Que sei que é Tirar-me pois de Ti Meu Jesus Tu és meu céu de estrelas Mesmo em noite triste de pesar Sinto-me Carinho meu seguro Sei que o mal Eu vou sobrepujar Meu Senhor Confesso-te o meu medo Meu amor Meu amor da noite atravessar Pois perigo Pois perigo O dia logo então me surge E o meu coração se enche de paz E o dia logo então me surge E o meu coração se enche de paz E o que está se enche de paz Se enche de paz Um dia o sol não vai brilhar no céu E dirão se apagou na escuridão Um dia haverá, mas o amanhã não Só o som que o ai produz na escuridão Então o céu será do além E o sul não será azul Então o ai todo o terror se espalhará Por todo o chão na escuridão E diz que vive aqui sem Deus Chorarão, sofrerão na escuridão No dia só os gemidos se ouvirão Ódio e dor se farão sentir rir na escuridão Então o mar será do além E ninguém será alguém O som do ai com seu favor Se espalhará Pois tudo é dor na escuridão Amém Que se aproxima este final E Jesus se envirará Existe o estar O tempo é hoje Quando deve estar A Jesus Que esperando está Teu coração Levanta, venha a Ele dar Chance para te salvar Não deixes que teu coração Oh, sofra mais como pesar Das cunidadas Porque viveu a vida aqui sem Deus Pra chorar e sofrer reder Sem salvação Por que tanta graça recusar Se Jesus é quem faz fim da rara Resurda Levanta, venha a Ele dar Chance para te salvar Não deixes que teu coração Oh, sofra mais como pesar Não deixes que teu coração 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 Quando o fim chegar E todo o céu se abre Deus vai te chamar Vai cobrar de ti Em toda a tua vida O que fizeste aqui Terás que responder Não poderás mentir Não poderás mentir Nem se esconder O que dirás O que dirás quando Deus te perguntar O que te perguntar O que tu fizeste para mim O que farás para evitar Que Deus te perguntar Que Deus te perguntar Que Deus te diga não Não poderás entrar no céu Pois não serviste a mim Hoje é tempo de te perguntar Hoje é tempo de servir a Deus Hoje é tempo de servir a Deus Hoje é tempo de servir a Deus Não, não deixes que teu coração Não, não deixes que teu coração Não, não deixes que teu coração Poderás chegar o fim Então o que dirás Então o que dirás Se no teu viver Se no teu viver Não deixes importância a Deus Como irás saber Se realmente é bom Que nem mesmo tem tentado ouvir Pra poder entender Mas Deus te julgarás Que contas prestarás Do teu viver O que dirás O que dirás Quando Deus te perguntar O que tu fizeste para mim O que farás Para evitar Que Deus te diga não Não poderás Não poderás entrar no céu Pois não serviste a mim Lembrarás De quando o teu fico Tu me vestes Sem sentir a Deus O que dirás Quando Deus te perguntar Porque tu... Porque tu... Porque tu... Porque tu... mundo... Quanta? Vem cá Quanta? Vаци variants Quemも No poderá Todo mundo Conheço o nome que é o suar Em toda a terra, céu e mar E o mal enfim se faz cessar Pois faz em riso prantear É o nome que me dá a paz Pois na sua mão minha vida vai É o nome que também me faz Pois pra mim é tudo e muito mais Conheço o nome de Jesus É quem ao sol concede a luz Eu quero então assim louvar Este que é o nome singular Louva o nome que me dá a paz Pois na sua mão minha vida vai É o nome que também me faz Que pra mim é tudo e muito mais E quando penso lá na cruz Eu amo mais esse Jesus E quero então que age em mim Louvor a Ele a vida e fim Amo o nome que me dá a paz Nesse nome a minha vida vai Louva o nome que também me faz Pois pra mim é tudo e muito mais Louva o nome que me dá a paz Me dá a paz Nesse nome a minha vida vai Louva o nome que também me faz Também me faz Pois pra mim é tudo e muito mais Louva o nome que me dá a paz Me dá a paz Nesse nome a minha vida vai Está chegando o ciclo final Não pense que o mal vencerá a final Anunciar uma era melhor Unir as nações e lutar pela paz Vamos cantar juntos numa só voz Ancorar a paz no porto do amor Ajudar todo irmão que precise de nós Com amor e afeto que Cristo ensinou Vem cantar Vem cantar Um novo amanhecer Amar seu irmão como fosse você E dar as mãos pelo mesmo querer Vem cantar Por um novo amanhecer Amar seu irmão como fosse você E dar as mãos pelo mesmo querer Vamos trazer um novo amanhã Lá nunca mais haverá Ternobil Tirar da lembrança o sédio do mar Sentir a alegria de um eterno Natal Sim, festejar uma nova emoção Ser de Jesus, seu povo e nação Ver transformado o solo da dor Em fraternidade, bondade e amor Vem cantar Vem cantar Um novo amanhecer Amar seu irmão como fosse você E dar as mãos pelo mesmo querer Vem cantar Vem cantar Um novo amanhecer Amar seu irmão como fosse você E dar as mãos pelo mesmo querer Vem cantar Vem cantar Um novo amanhecer Amar seu irmão como fosse você E dar as mãos pelo mesmo querer Amar seu irmão como fosse você Amar seu irmão como fosse você E dar as mãos pelo mesmo querer Amar seu irmão como fosse você Amar seu amor como fosse você Vamos cantar a negra canção Que Cristo é a paz mundial Juntos irmãos, no mesmo ideal Que a sua mensagem de paz e de amor Se espalhe entre nós como símbolo a brilhar Ele fará dos anos de dor Toda uma eterna canção Preguemos ainda a tempo Dá-lhe com o coração Vamos unir as nossas forças Pra salvação das nações É só você dar seu amor Vamos cantar a negra canção Que Cristo é a paz mundial Me darás mãos do mesmo ideal Te fazer a todos de nós Vamos cantar a negra canção Que Cristo é a paz mundial Que darás mãos do mesmo ideal Te fazer a todos de nós Vamos cantar a negra canção Que Cristo é a paz mundial Que darás mãos do mesmo ideal Te fazer a todos de nós Vamos cantar a negra canção Que Cristo é a paz mundial Que darás mãos do mesmo ideal Te fazer a todos de nós Te fazer a todos de nós Que Cristo é a paz mundial Te fazer a todos de nós Te fazer a todos de nós E não quiseram me mudar Não quiseram me mudar Homens todos que ensinam o mal E não pode a ninguém mudar E no mal que as troias domina Só fizeram em mim crescer Minha dor, meu fé, o meu perecer Hoje sei que outro som a viver E ninguém só ele aqui Meu vida, pois é quem tem As respostas para mim E me fez canso em saber Do eterno Oh, pois é quem tem O que transforma o mal Cristo, eu sei que só tu és Nomei a saída para mim Forgiquei meus problemas, as dores e os meus sãs Hoje eu compro a lei, me dando a paz Hoje sei que outro sou a viver e ninguém, só ele aqui Foi minha vida, pois é quem tem as respostas para mim E me fez canções saber do eterno evangelho que transformou Hoje Satan, pra longe dele vai O Senhor não me deixa, me faz viver e muito mais Mas eu sei que só não estou, pois és amigo Jesus Hoje eu compro a lei, me diz isso, me fiz contigo assim Agora vivo estou Hoje sei que outro sou a viver e ninguém, só ele aqui Hoje sei que outro sou a viver e ninguém, só ele aqui Hoje sei que outro sou a viver e ninguém, só ele aqui Hoje sei que outro sou a viver e ninguém, só ele aqui Transformar Shashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashash Palavras mais, foi meu falar, nada em mim era amor Horas fatais, de mal pensar, quero amarguras e dor Mas quando enfim, quase a morrer, então por paz fui buscar Achei um nome que com poder, o sol da paz faz brilhar Jesus, tu és meu xalão, a paz de Deus e Budon Meu inefável xalão, da alegria ao tom Do meu verão o calor, da minha rosa o odor Jesus, teu nome é o xalão, tu és meu canto de amor Que confusão do que fazer, e eu gritava em vão Vencer e viver, pobre ilusão, de um tolo chorando em vão Já sem saber, há quem buscar, vivi na espera ruim De um morrer que fui evitar, quando há Jesus e por fim Jesus, tu és meu xalão, a paz de Deus e Budon Meu inefável xalão, da alegria ao tom Do meu verão o calor, da minha rosa o odor Jesus, teu nome é o xalão, tu és meu canto de amor Do meu verão o calor, da minha rosa o odor Do meu verão o calor, da minha rosa o odor Deus e Budon Deus, lembra-te de mim Eu tão fraco sou Preciso muito de ti Nenhum outro pode me ajudar Só em ti me quero aconchegar Sou teu e agora, ó Deus Ouve a minha voz Ouve o meu clamor Atende as tuas Minha vida está em tuas mãos Teu carinho me devolve a paz Ao teu lado, jamais eu volto atrás Sei, o teu filho deixa o mundo pra salvar-me Ele veio e morreu pra resgatar-me Eu não posso resistir a este amor Que me envolve, me transforma e me refaz Sei, em Jesus me deixa vir e hoje eu canto E ensinar eu quero a todos deste canto Da vitória que um dia eu alcancei Hoje estou feliz em ti, Senhor Deus, tenho nova vida Deus, tenho nova vida Não mais tem uma morte Hoje vivo estou Tristeza e solidão Tristeza e solidão Já não existem mais Só perdão e eterna paz Só perdão e eterna paz Neste amor Que sem me transformo Livre estou agora Vivendo uma vida de vitórias Com a certeza que um dia enfim Irei contigo me transformo Para sempre Estar na terra que Jesus me prometeu Lá sem ver morte ou dor Virei eternamente Virei eternamente em teu amor Sei O teu filho deixou o mundo pra salvar-me Ele veio e morreu pra resgatar-me Eu não posso resistir Eu não posso resistir a este amor Que me envolve, me transforme, me refaz Sei Em Jesus me deixa vida e hoje eu canto E ensinar Eu quero a todos este canto Da vitória Que um dia eu alcancei Em teu amor Não mais firmo o sol Hoje eu sou feliz Hoje eu sou feliz Em ti, Senhor 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 Life Senhor, meu Deus, em mim já não dói mais Aquela dor que me tirava paz Senhor, meu Deus, como é bom dizer Que em meus destes abismos, os Teus olhos por Ti Então senti que a noite era todo amanhecer Tua voz do céu ouvi isso, você me fez vibrar E toda aquela dor que foi que era e mudou Tornou-se toda em vida e então vamos cantar Senhor, meu Deus, que é no norte ou sul Se perto estamos, pois se amei e o Seu eu posso Tornou-se toda em vida e então vamos cantar Então senti que a noite era todo amanhecer Tua voz do céu ouvi isso, você me fez vibrar E toda aquela dor que foi que era e mudou Tornou-se toda em vida e então vamos cantar Senhor, meu Deus, que é no norte ou sul Tornou-se toda em vida e então vamos cantar Flores sabrem e o céu é azul E o céu é azul Legenda Adriana Zanotto